Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Aquele é que pode ir lá se apresentando pra mais um passo a passo Vamos lá gente, ó, fiz um desenho aqui, tá, ó De uma mulher com uma roupitinha e um... e um... Tomara que caia, tá? Pra vocês verem como é que minha roupa é sempre uma beleza, ó Uma maravilha, né? Eu vou dizer que parece comigo, tá bom? Vou fazer o rostinho e o corpinho dela em cor negra, né, preta A roupinha em tom de vermelho, olha Vai ser assim, tá certo? Então vou usar o papel termocolante pra poder fixar isso Gente, aonde eu vou fixar isso? Ainda não sei Não sei se eu vou fazer um quadro, não sei se eu vou fazer uma bolsa Ah, não sei Mas primeiro eu vou fazer o desenho, tá? Tá surgindo aqui na minha cabeça alguma coisa Segura aí, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like Tocar o sininho, ó Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto E me seguir nas redes sociais Tá tudo aqui embaixo, hein, gente É só rolar a barra aí que vocês vão ver aqui, ó Meu Instagram, meu WhatsApp, meu Facebook, meu grupo Vai ver tudo, tá? E esse molde vai estar disponível Ele cabe numa folha 3 Vai estar disponível pra quem me segue no WhatsApp, tá? E pra quem está no meu grupo no Facebook, tá? Em foto, tá bom? Bem, gente Coloquei aqui, ó Direito do tecido Com o lado poroso do papel Coloquei o ferro em cima E adesivei Agora, gente Fiz o desenho Ó, em todos eles eu fiz o desenho Agora eu vou recortar o desenho aqui Com o papel termocolante aqui já fixado, ó Ó, não ficou aqui, ó Vou ter que ir pro ferro de novo pra prender Esse papel já tá velho Então a cola já tá um pouquinho solta, tá? Então a gente só vai cortar aqui, ó De talinha Nós vamos cortar aqui Pra ficarmos com o desenho Pra gente poder adesivar onde a gente quer Tá? Bem, então aqui, ó Tá? Agora nós vamos ver Aonde a gente vai adesivar E depois nós vamos colocar os acessórios, tá? Os acessórios do chapéu O brinco O colar Fazer um pontinho aqui, ó Quando a gente começar a A fixar isso aqui Tá bom? Então Vou descobrir agora Onde é que eu vou colocar Essa linda mulher Cortei aqui um tecido Pra fazer essa aplicação Tá? Ele tem, ó 52 Por 42, tá? Tô pretendendo fazer uma bolsa Aí peguei Esse tecido aqui Agora eu vou adesivar a manta Essa manta é R1 Tá? Fiz uma emenda aqui Porque eu não tinha a quantidade de manta suficiente, ó Passei um ponto de zigue-zague Emendei Agora eu vou vir aqui, ó Um lado poroso Tecido do lado do avesso Vou pegar o ferro no Na... Vou pegar o ferro No algodão E vou adesivar Isso aqui, ó Pra soltar essa cola aqui Você coloca o ferro E conta de 1 até 10 Ou de 1 até 12 E anda, tá? E vai fazendo assim Até você levantar E isso aqui está colado Tá bom? Vou fazer isso Eu cortei dois tecidos Porque a bolsa tem dois lados, né? Óbvio Então eu cortei dois tecidos Pra fazer essa adesivação aqui E depois fazer um quilte Bem, então, ó Coloquei, tá? Aqui, ó Adesivado direitinho Tá? O que que eu fiz agora? Peguei a régua A canetinha que apaga com ferro Tá? Fiz aqui linhas, ó Vou mostrar desse lado aqui Que fica mais fácil Se eu quiser também Posso fazer nesse lado aqui E faço tipo uns biscoitinhos Aí com vocês Tá? Então fiz esse aqui Pra segurar a manta no tecido Agora eu vou fazer nessa aqui A mesma coisa que eu fiz aqui Pra segurar a manta no tecido Tá certo? Senão ela solta Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho, ó Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo Tudo que eu posto E me seguir nas minhas redes sociais Tá bom? Quer algum molde meu? Acesse aqui embaixo Fala comigo Que eu mando a relação Para vocês Esse molde, já disse Vai ficar na minha página No Face Tá? E no meu WhatsApp Pra quem me segue Tá bom? Quem não me segue Corre lá Pra poder ter a chance De ter esse molde Bem Fiz o quilte nas duas Tá? Aí o que acontece Você tem que acertar Tá? Porque o quilte Deixa o tecido torto Então no final das contas Ficou com 51 por 41 Tá? Agora, gente Eu posso fazer o forro Que eu vou cortar o forro Deste mesmo tamanho Que está aqui Tá? 41 por 51 E fechar esse retângulo Tá? Pra depois a gente fazer No final a caixinha de leite Ou você pode agora Vir aqui E adesivar Tá? Escolhe um lado Você vai adesivar Só de um lado Se você quiser fazer Dos dois lados Você faz Ó Aqui E vamos fazer A aplicação Aqui, ó Sendo que, gente Eu vou fazer Uma caixinha de leite Aqui Com 8 centímetros Tá? Então o que que acontece Eu vou marcar 8 centímetros Daqui pra cima Por quê? Porque essa boneca Ela tem que pegar Aqui mais ou menos Porque tem que sobrar Um espaço aqui E o espaço aqui Pra gente colocar o zíper Tá? Então ela não pode ficar Nem muito pra baixo Nem muito pra cima Senão vai diminuir Nossa caixinha de leite Essa bolsa, gente Ela vai ficar Com um fundo menor Bem, gente Todo mundo gosta De um bolsinho Dentro, né? Então eu cortei Aqui, ó 28 por 15 Dobrado Aí você pode escolher Ou você faz aqui Uma costura Deixa um pedaço Desvira Ou você coloca Um viés Em toda a volta dele Pra dar uma estruturada Tá? Aí vocês que decidem Eu acho que vou Colocar um viés Bem, turma Aqui, ó Peguei o viés Dobrei ele no meio Prendi aqui Agora aqui, ó Fazer o cantinho Mitrado, ó Tá indo pra lá? Dobra aqui, ó E faz o cantinho Mitrado E ele vem pra cá, ó Vamos fazer a mesma coisa Aqui, ó Nos quatro cantos, ó Prende Tá indo pra lá Dobra pra cá Faz o cantinho Mitrado Ó Dificuldade nenhuma, né, gente? Vocês só tem que Amassar o viés antes Esse que é o pulinho Do gatinho Gente, falando O pulinho de gatinho Meu gatinho morreu, tá? Morreu essa semana Agora não tem mais Ninguém pra eu brincar Dezoito anos De convívio comigo Ele foi embora Partiu Feito aqui, gente Vocês vão Parar a máquina aqui Vão vir aqui, ó Vão vir aqui Transpassar aqui, ó Tá presa aqui A máquina, tá? Então vocês vão vir aqui Vão esticar aqui E colocar Um alfinete aqui, ó Bem juntinho aqui, ó Depois você tira Aqui da máquina Vem na máquina aqui, ó E passa uma costura Reta aqui, ó Tá? Passa uma costura Reta aqui Corta o excesso Que ele vai encaixar Aqui direitinho Tá bom? Pra não passar um viés Em cima do outro Que fica um ninho De uma gafa-gafa, tá bom? Pronto, gente Já passei o viés Na ponta Tá? Passei com pontinho De zigue-zague Que eu não tô afim De ficar calculando nada Tá? Agora eu vou vir aqui, ó Retrocesso aqui Vou descer E fechar aqui, ó Tá? Esse bolso aqui Deixa aqui, gente Mais ou menos Deixa eu vir aqui Uns 10 centímetros É, mais ou menos Uns 10 centímetros Aqui de distância, tá? Marca o meio E você marca o meio Aqui também, ó Marcou o meio aqui Marcou o meio aqui É só casar aqui, ó A ponta de cima Com a ponta de baixo Que ele vai tá centralizado Tá bom? Bem, então Como eu não tenho Alça pronta Se vocês tiverem Coloquem, tá? Então, eu tenho Essa alça aqui Ela é sintética, né? E eu não acho Que fica bonito Então, eu vou forrar Com o mesmo tecido Da bolsa Cortei uma faixa De um metro e meio Porque cada alça Ela tem 75 centímetros, tá? Então, aqui tem um metro e meio Então, o que que eu vou fazer, ó É simples Esse aqui tá com nove centímetros Eu não sei se vai ficar grande Ou se vai ficar pequeno Então, o que que eu vou fazer, ó Vou fazer aqui, ó Direito Aqui, ó Com a faixa Vou passar aqui, ó Um pezinho de máquina Depois eu venho aqui, ó Dobro Aí venho aqui Dobro de novo Forro Aí aqui Eu vou dobrar aqui Pra virar aqui Tá? Eu tô achando Que está grande Ó Tá vendo? Vamos ver aqui, ó Tô achando Que tá grande O nó Ó Eu não quero Tampar ela toda Eu quero deixar Um pedaço Aqui de fora Ou posso tampar Ela toda, tá? Chego aqui, ó Costuro aqui Venho aqui, ó E faço uma dobra aqui E costuro aqui, ó E tampo ela todinha Tá? Ou deixo Um pedacinho, ó Costuro aqui, ó Eu costuro aqui E aqui eu dobro E costuro aqui, ó Pra isso tem que diminuir Esse pedaço aqui Tá? Bom, olha só Se vocês quiserem Encapar ela toda Corta com oito centímetros De largura Se você quiser fazer assim Corta com seis centímetros De largura Tá? Se vocês quiserem Fazer assim, ó Tá bom? Aí aqui, ó Vamos medir aqui Colocar aqui certinho Vamos cortar Ó Aí agora vamos vir aqui embaixo Vou prender aqui, ó Pra não fugir Porque isso aqui escorrega, né, gente? Então vamos prender aqui, ó Pra ele não fugir Ó E agora vamos cortar aqui, ó Aí cortou aqui, gente Prende E acerta, tá? Ó Tá bom? Certinho aqui Agora nós temos que colocar As alças aqui, gente Gente, se o seu tecido Tiver lado direito Lá Lá direito não É... Cima e baixo Tá? Vocês escolham O lado certo Pra vocês não fazerem M depois, tá? Colocarem errado Tá? Aqui, por exemplo, tá pra cima Aqui também Nesse aqui Eu acho que tanto faz Como tanto fez Porque a... A vista embaralha Então não tem problema, não Então nós vamos fazer aqui o seguinte Vamos colocar, gente A alça aqui primeiro Por quê? Porque depois que a gente vai colocar o zíper Tá? Então primeiro a gente coloca a alça Vamos marcar o meio aqui, gente Tem 41, né? Metade de 41 É 20 e meio Então vamos marcar aqui, ó 20 e meio Desses 20 e meio Desses 20 e meio, gente Marca pra cá 8 Ó Marca pra cá 8 E marca pra cá 8 Ó Tá bom? Gente, marca com a outra caneta Que eu tô marcando azul No azul Tá complicado aqui Aí você vai chegar aqui E vai escolher se você quer esse lado pra fora Ou esse lado aqui Tá? Aí é a sua escolha, tá, gente? Ó Bota esse pra fora Pra ficar bonito Então bota o outro Aí tanto faz, ó Se você colocar assim, ó Fazer uma simulação aqui, ó Quando isso aqui virar Ó Vai ficar com esse lado aqui pra fora Tá? Se você colocar assim Quando você virar Vai ficar com esse lado aqui pra fora Aí Aí a escolha é sua Tá certo? Ó Aí você vai pegar aqui, ó Essa partezinha Com a partezinha que você fez aqui, ó E vai colocá-la aqui E vai passar uma costura de segurança Ó Veio aqui Ó Tem que ser no mesmo sentido, ó E vai colocar aqui também, ó Uma Costura de segurança Feito esse lado, gente Vamos fazer esse lado aqui A mesma coisa Marca o meio Gente, ó Vocês podem dobrar aqui E marcar o meio, tá? Tanto faz Eu que tô marcando aqui na régua Vinte e meio Pronto Oito centímetros pra cá E oito centímetros pra cá Por desencargo de consciência, gente Coloca uma Em cima da outra Junta aqui as duas partes, ó E vê se as duas alças Bateram aqui, ó Ó Aqui, ó Tá? Aí, ó Certinha Tá bom? Agora eu passo uma costurinha aqui Uma aqui E a do outro lado Bem, então Vamos agora colocar o fecho Ó Você corta o fecho Um pouco menor Do que o seu trabalho aqui Porque nós vamos botar Uma emenda aqui Pra quando a gente Costurar aqui do lado A gente não tem que costurar Em cima do zíper Tá? Esse aqui tem Seis por nove Tá? E não use fecho fino, gente Bolsa não aguenta fecho fino Bote sempre um fecho grosso Tá bom? Aqui, ó Agora nós vamos fazer aqui, ó Já fechei esse lado aqui Agora eu vou fechar esse lado aqui Faço uma dobra aqui, ó Pra fazer um acabamento Que é esse acabamento aqui, ó Tá? Vou vir aqui agora Coloco aqui, ó Ó E passo uma costura aqui Pronto A continuação do meu zíper Já está pronta Pra eu colocar na bolsa Tá? Gente Se eu fosse fazer uma bolsa Só simples assim Eu tinha que continuar, né? Mas eu esqueci Que tem que fazer a aplicação, né? Então, se Já apliquei a alça aqui Não tem problema Porque a alça não vai interferir Em nada não, tá? Deixa a alça aqui Mas não era pra ter colocado a alça, não Vamos agora Pra A nossa Aplicação Do nosso desenho Aqui, ó Porque eu esqueci Do nosso desenho O mais bacana Eu esqueci Ó Já está, né? Com papel termocolante Ó Temos que Deixar um espaço aqui, né? Porque aqui A gente ainda vai Botar o zíper aqui E perder aqui Mais ou menos Isso aqui de espaço, ó Tá vendo? Mais ou menos Isso aqui de espaço Então, quanto mais A gente puder botar aqui Pra cima Melhor Por causa da nossa Caixinha de leite aqui Lembra? A caixinha de leite Que a gente vai fazer aqui Com nove Não, com oito Né? Então vai dar pra fazer Uma caixinha de leite aqui Beleza Tá? Então, olha só Vamos adesivar aqui Nós sabemos Que o meio Gente O meio É vinte e meio Então vamos marcar aqui, ó Vinte e meio Aqui, ó Passar uma linha Pra gente saber Aonde é o meio Do nosso tecido, tá? Ó Isso aqui não tá escrevendo nada Vou pegar a outra Aqui, ó Só pra gente saber Onde é o meio Tá? Aqui, ó Vamos medir aqui O meio Ó Aqui, ó O meio aqui Pra gente poder Colocar aqui, ó Tá? Vou marcar o meio aqui Nesse caso aqui Eu vou ter que marcar de azul, ó Aqui 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 Aí aqui, gente A gente já sabe aqui Aonde é o meio Tá? O corpinho dela A mesma coisa Vamos marcar aqui O meio Ó Tá? Mais ou menos Aqui Pelo menos A cabeça Aqui A gente tem que ter Um parâmetro Aqui, né? Vamos tirar Aqui o chapéu Ó Bem, então, ó Agora O que eu vou fazer Vou fazer um ponto De caseado Em volta dele Todinho Tá? Pra segurar Tudo isso aqui Aqui eu vou fazer Um pontinho de bordado Pra fixar Esses dois aqui Tá? E aqui Tudinho Aqui, ó Vou costurar Tudo isso aqui Em volta Tá? Depois eu vou botar Um brinco aqui E passar um pontinho Aqui, ó Bem bonito Aqui, ó Em volta E fazer aqui Uma bandana Aqui, ó No chapéu Tá bom? Então segura aí Bem, aqui, ó Coloquei os enfeites Brinco Um lacinho aqui Um cordão Tá? Coloquei esse detalhezinho aqui Isso você faz Se vocês quiserem Se não faz só Um pontinho de caseado Ou um outro pontinho De bordado Aqui em volta Entendeu? Não precisa botar Firula nenhuma Tá? Mas aqui Já está pronto Agora nós vamos Colocar o zíper Tá bom? Ó Já fiz, né? A emenda Conforme ensinei a vocês Fazer essa emendazinha aqui É um pouco menor Do que aqui Pra gente poder Na hora de dobrar aqui Não ficar aquele Monte de zíper Pra colocar o zíper A gente faz, ó Direito É onde tem o cursor Tá, gente? Ó Direito com direito Nós vamos fixar aqui E passar A máquina Tá? Ó Quem já souber fazer Com o fogo Já faz, gente Quem não souber Faz assim primeiro, tá? Ó Dê um dedinho Sobrando pra cada lado Mais ou menos E vamos prender E passar Aqui, ó Uma costura Pronto Aí agora vamos passar aqui, ó Um pezinho de máquina Até o final, tá? Lá do início Até o final Pronto, gente Já passei aqui, ó Tá? Vamos acertar aqui Agora Ó Tirar o excesso Aqui, ó Porque não tem necessidade A gente trabalhar Com esse monte De tecido aqui, ó Tá? Hum Feito isso Feito isso Vamos colocar aqui Agora Um dos lados Do forro Ó Direito virado pra você O forro Pode ser o com bolso Ou sem bolso Gente, presta atenção Pro bolso Não ficar aqui pra baixo, tá? Ele tem que ficar pra cima, ó Então, assim, ó Direito com direito Tá? Nós vamos puxar Isso aqui pra cá, ó Porque nós vamos passar Aqui onde a gente passou A costura embaixo A gente vai passar de novo A costura aqui, ó Por isso que eu falei pra vocês Quem souber Prender tudo De uma vez só Pode prender Quem não souber Faz assim Passo a passo, tá? Ó Vamos prender aqui E vamos passar Outra costura Aqui, ó Tá certo? Pronto, gente Eu passei a costura Tá? Agora eu vou Desvirar aqui, ó E passar uma costura Aqui, ó Tá? Bem rente aqui, ó Pra quê? Pra que essa peça aqui, ó Ela fique toda esticada aqui, ó Não fique assim pra cima, ó Tá vendo? Então nós vamos prender Aqui, ó Pra gente passar Uma costura Aqui, ó Nessa dobra E segurar tudo Segurar a alça Segurar a zíper E segurar tudo Aqui, ó Tá? Então vamos passar aqui, ó A costura Aí, turma, ó Já preguei aqui, ó Passei duas costuras Pra ficar bem esticado Isso aqui, ó Isso aqui fica bem caidinho Direitinho, ó O bolso aqui, ó Tá? Viradinho pra cima Tá? Agora nós vamos colocar A outra parte Bem, turma Aqui, ó Pregadinho, não é? Então agora aqui, ó Direito Vamos fazer a mesma coisa Com direito Gente, cuidado Pra alça não ficar Virada pra baixo, tá? Então, ó Direito com direito Vamos prender aqui, ó Certinho Sem tirar nem porra Aqui, ó Igual que a gente fez Do lado de cá Cuidado aqui, gente Que esse zíper Conforme a gente costura Ele anda, tá? Você vai andando com ele Pronto, turma Costurei aqui, ó Tá? Passei aqui o pezinho de máquina Ó Tá? Já tá certinho, ó Agora, gente O que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar O forro Tá? Ó Direito com direito E nós vamos pregar O forro Aonde a gente passou O zíper, ó Aqui, ó Tá? Vamos prender aqui E passar aqui, ó Uma costura Que quando a gente Desvirar A gente vai bater Também a costura aqui Porque essa parte aqui Ela vai ter que ir pra lá Tá? Então vamos costurar Aqui, ó Pronto, turma Passei Agora eu vou fazer A mesma coisa Virar Sendo que, gente Quando a gente for Passar a costura aqui, ó Nesse pedaço aqui Essa alça Não pode ficar pra cá, gente Ela tem que ficar pra cá, tá? Então você prende logo Ela aqui, ó Pra você não correr o risco De você prender a alça No lugar errado, tá? Que essa aqui também, ó Ou melhor, gente A alça tem que vir pra cá, ó Senão ela vai ficar presa aqui, ó Tá? Então ela tem que vir pra cá Então vamos prender ela aqui, ó Ó Prender ela aqui Tá? E agora nós vamos passar aquela costura Ó Puxa o forro pra cá Ele tem que ficar bem esticado aqui, ó Que nós precisamos abaixar essa costura aqui Igual que a gente fez aqui, ó Tem que abaixar isso aqui, ó Tá? Aí nós vamos virar aqui Passar uma Duas costuras aqui Eu tô passando duas Você pode passar uma só Tá bom? Pronto, turma Ó Os dois lados já batidos, tá? Na costura Tá? Tudo certinho aqui por esse lado Agora nós vamos soltar Nós precisamos fazer a caixinha de leite E fechar isso aqui, ó Tá? Ó Nós vamos fechar aqui Deixando uma abertura pra gente desvirar E vamos fechar isso tudo aqui, ó Tá? Ó Temos que acertar aqui, ó Certinho aqui E vamos passar uma costura, ó Inteira nisso tudo aqui Sendo que nós vamos deixar uma abertura Tanto faz, ó Desse lado aqui, tá? Ou do lado de cá Tá bom? Aí vamos nos preparar pra fazermos a caixinha de leite Bem, turma Fiz a costura Deixei a abertura aqui, ó Tá? Mais ou menos uns oito dedos assim, ó Tá? Aqui, gente Eu fiz as caixinhas de leite Que que é, ó Botei oito centímetros pra cá E oito centímetros pra cá O que eu fiz desse lado Eu fiz desse aqui, ó Tá? Tanto aqui Quanto aqui, ó Oito centímetros pra cada lado Contando da costura, gente Tá? E oito centímetros pra cá Olha só É... Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos abrir isso aqui, ó E essa costura aqui, ó Tem que ficar bem no meio aqui E aqui bem no meio, tá? Ó Por isso que a gente faz de um lado e do outro, ó Uma costura combina com a outra Tá vendo? Aí nós vamos vir aqui Passar Uma costura aqui Fazer a mesma coisa aqui, ó Abrir, ó Passar aqui Mesma coisa que a gente fizer aqui Nós vamos fazer aqui Mesma coisa Abre aqui, ó Encontra aqui, ó A ponta aqui E a ponta aqui E nós vamos passar uma costura aqui no meio Tá? Pronto, gente Passei a costura Agora eu vou vir aqui, gente Vou cortar, ó Com meio centímetro de distância Ó Ó, gente Cortou já era, tá? Tem como voltar atrás mais não, ó Ó Os quatro cantos Aqui, ó E agora, gente Vou passar um zigue-zague Em torno disso tudo Pra evitar que desfie Pra reforçar a costura Isso é uma bolsa A gente coloca peso Né? Ó Vou passar um zigue-zague Agora em torno de tudo E vou desvirar a bolsa, ó Por esse lado aqui Tá? Bem, então Desvirei tudo por esse buraco aqui, ó Tem que ter um pouquinho de paciência E ir bem devagar, tá, gente? Senão vocês vão rasgar aqui Porque esse tecido aqui, ó Nem falei Isso aqui é microfibra, tá, gente? Esse tecido aqui Que eu fiz o forro Ele é chamado de microfibra Ele é barato E é normalmente isso que você coloca dentro da bolsa Escolhe sempre cores claras Tá bom? Porque se você escolher uma cor escura Na hora que você joga as coisas ali dentro Elas se perdem Tá bom? Então, ó Desvirei Todinha, ó Tá? Agora eu vou fechar esse buraco aqui E colocar tudo pra dentro E a bolsa vai estar pronta Tá bom? Pronto, gente Botei aqui pra dentro Quem quiser, gente Pode dar um pontinho aqui, ó Do forro aqui embaixo Pra segurar o forro Pra ele não vir Quando a gente tira as coisas Aí é com vocês, tá? Olha só como é que ficou Lindona a nossa bolsa E aí, ó Gostaram ou não gostaram Da minha bolsa lindona? Hein? Ó Ficou com um fundo bem largo Né? Porque ela ficou Dessa forma aqui, ó Se você tivesse feito Um fundo menor Aqui Ela ficaria mais Menos profunda aqui, ó Tá? Mais estreita aqui E mais larga aqui Quanto mais você aumenta A caixinha de leite Mais ela vai se afunilando aqui, ó Tá certo? Aqui embaixo ela vai se afunilando Tá bom? Então, gente É isso aí Não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho, ó Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo Tudo que eu posto Me seguir nas redes sociais Tá bom? Porque lá eu posto tudo primeiro Tá? Esse vídeo aqui Quando ele for ao ar Lá no meu Instagram E no meu Facebook Já vai ter a imagem Dessa bolsa pronta Tá? Então lá vocês ficam sabendo Primeiro Ok? Eu vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração De todos vocês E foi Mais uma volta Tchau Tchau